Os policiais civis da DENARC, NOC e 5ª SDP de Pato Branco prenderam um homem flagrante e apreenderam cerca de 170 kg de maconha na PR-280 em Vitorino. A apreensão está dentro da operação denominada ORUS. A operação ORUS não tem prazo para terminar e vai utilizar uma arma muito poderosa no combate ao narcotráfico aqui na região sudoeste do Paraná. A união das forças de segurança e o efeito surpresa. A delegada-chefe da DENARC em Pato Branco, doutora Franciela Alberton, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, falou sobre o resultado do trabalho que retirou esta significativa quantidade de droga de nossas ruas. Tivemos um ótimo resultado aí. Em apenas duas semanas já foram três prisões e flagrantes e dois termos circunstanciados. Ontem, no início da operação, a equipe realizou a abordagem em Vitorino e acabou efetuando essa apreensão de quase 180 kg de maconha. Uma droga que seria direcionada às ruas da região ou a caminho para Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Segundo o detido, ele buscou essa droga na cidade de Santa Helena e ele estaria levando para Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, que é o local onde ele reside. Esse trabalho da Oros vai continuar, quem passa pelas regiões aí dessa semana já deve ter percebido que as equipes estão. A semana passada estávamos atuando na PREC de Mariópolis. Então, as equipes vão se deslocar em pontos diferentes, em horários diferentes. Essas abordagens vão acontecer de maneira alternada para que não sejam de conhecimento dos criminosos. E buscará especificamente armas, munições e crimes ocorridos de maneira transnacional, que é o foco da Operação Oros. A droga estava acondicionada neste veículo Fiesta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.